Bom dia turminha, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas vim aqui trazer, ó, quem é que deu o ar na graça hoje, ó, olha só. A nossa moscatel começou a acordar, diferentemente da, que eu observei aqui da Isabel, a Isabel, a gema incha dessa forma, tá vendo, ela incha, depois brota, ela não, não chegou a inchar bastante, ó, bem pouco, não sei se vocês podem ver de pertinho, é igual já havia falado nos outros vídeos, ela, cada uma tem seu tempo, ó, como é que ela incha, ó, ela incha, fica um verdinho, aparece um verdinho na ponta dela e, reclode a, o broto. Essa é a nossa moscatel, moscatel branca. Mais um vídeo rápido aí. Agora sim vai ficar bonito. Então, é aquilo que eu falei, cada uma tem o seu tempo, não adianta a gente querer ter pressa, ter ansiedade, planta a estaca lá, da maneira correta e paciência, que ela vai brotar, tranquilo? E um detalhe, hoje é dia 28, né? Um mês e um dia que eu plantei ela, um mês e um dia que eu plantei essa estaca e as demais também, ó a diferença das outras, como é que estão, ó, Isabel, ó, já saiu com um caixinho, tá vendo? Mas ela não veio brotar com um mês e um dia. Ontem à noite, tava só a pontinha verde. Aí hoje já saiu, já começou a sair já as folhinhas, certo? Então, o segredo é a paciência. Tchau, 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 tchau.